E aí galera, programa Na Moral na área, quer saber onde eu tô? No Arraiá, Arraiá do Inho Ricardo, cara, rola a abertura aí, depois eu explico pra vocês, rola a abertura. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Que a Raleigh Dipson é mega família, mega. Eu já fiz aqui dia dos pais, dia das mães, Rebeillon, Natal, dia das crianças. Mas cara, pela primeira vez o Ricardo topou fazer uma festa junina, todo mundo caracterizado. Parabéns, velho. Bom, obrigado. Primeiro, agradecer mais uma vez por você estar com a gente. Você é da nossa família. Uma honra. Muito obrigado. E a galera pediu pra fazer uma festa. Nós estamos com três anos e meio de vida. E nunca fizemos uma festa junina. E sempre rolava o assunto, vamos fazer uma festa junina, vamos fazer uma festa junina. E aí a galera do ROG, do Chapter, eles falaram, pô, vamos peitar a festa, a gente organiza, faz um negócio bacana. Aí eu falei, bom, então vamos. Aí contratamos barraquinhas, funcionário nosso fazendo churrasco, DJ colocando música caipira, quentão, vinho quente, tudo feito pela nossa galera. Só as barraquinhas que nós contratamos. Pra fazer alguma coisa também, a gente não tem braço e nem competência pra tanto. O que a gente sabe é organizar a festa, fazer bagunça. Mas tá bem legal, todo mundo trazendo sua família pra cá, esposa, filhos, exatamente o espírito Harley impera sempre. E na primeira festa que nós estamos fazendo, cara, assim, tá sendo muito legal. Peça pra 150 pessoas. Gente que não comprou COVID e ficou de fora. Olha que legal. Isso foi bem legal. Começamos fazendo pra 100, aumentamos pra 120, vamos pra 150, se tivesse pra 200, virava. Estamos recebendo uma galera de Campinas, a galera da TNC, da TNC Highway, na verdade, que é Itupeva. Os caras vieram com 20 motos, estão hospedados em Santos, vieram só pra nossa festa. Pô, a gente fica super feliz, porque são os irmãos raleiros mesmo, uns prestigiando os outros. Isso a gente acha muito legal. Vamos falar nisso, você falou de Itupeva, enfim. Vocês estão organizando, aliás, tem um filme rolando já, no programa Amoral, já há algum tempo. Do Cruzeiro, de 25 a 28 de novembro, a gente não pode deixar de falar nisso. Você que gosta de Rock and Roll, moto, sol, navio, curtição e os amigos, de 25 a 28 de novembro, o Cruzeiro da Harley. Então, nós chamamos de Chapters Cruise, onde nós juntamos várias concessionárias e vários irmãos raleiros pra poder ir com a gente. Nós já estamos na metade do segundo lote com o Raon. Provavelmente, a gente não deve abrir o terceiro lote, porque atinge a nossa meta, mas vamos continuar vendendo até o Cruzeiro. O Cadillac é nosso parceiro, tem a galera do Cadillac que vai, a banda Rolls Rock que vai tocar. Tem uma galera que segue a banda, que são fãs da banda, também estão fechando. A banda Rolls Rock vai tocar só pra gente no teatro do Cruzeiro. Pô, legal demais, cara, é isso. Nós fomos lá, fizemos a visita técnica, conhecemos o navio, almoçamos lá dentro, vimos as acomodações. O navio é bem legal, eu acho que vale muito a pena e a gente vai ter uma noite só nossa. Não é pra tripulação, não é pro restante dos passageiros que estão no navio. É só pra galera Harley que tá indo no nosso Cruzeiro. Agora você vê como é legal a pegada do programa Amoral, sem falsa modéstia. A Harley Davidson é parceiro nosso. Desde que inaugurou, há três anos e meio, nós não falamos de moto até agora. Nós falamos de família, de passeio, de amizade. Exatamente. A moto assim, lógico que pra nós aqui, pra mim e pro Paulo... Você vive de vender moto. Lógico, se eu não vender moto, a gente vê que eu tô aqui fazendo festa. Mas você sabe que uma coisa alinca a outra. Você fala, ah, não vou fazer festa. Ok, tá no seu direito. Só que a gente consegue tirar muito negócio dentro das nossas festas. A gente vende moto, roupa, acessório. Eu recebi um post de hoje, eu vou te mandar, não lembro agora os dizeres. Mas é mais ou menos isso. A vida começa depois que você compra uma Harley. Olha... Eu acho um pouco de fanatismo, um pouco de exagero, mas eu adoro isso porque eu sou fanático, eu gosto muito. Mas é muito legal quando você lê isso, pra quem é apaixonado, é bacana demais. E é verdade, Harley pra gente é uma válvula de escape. Gente, é o seguinte, o programa vai fazer dez anos com muito orgulho. Alguns parceiros que passaram nesses dez anos estarão nesse evento. O Neko, que é um parceiro recente, mas é meu amigo há mais de quarenta anos. O Ricardo tá três anos e meio desde que inaugurou a Harley Davidson, junto com o Paulo da Jeep. E assim, eu tenho muito orgulho do trabalho que eu faço, porque eu faço com muito amor, assim como ele também. Então nós estamos na Harley Davidson hoje, mal a gente falou de moto, não falamos de preço de moto, não falamos de condição de venda. Nós falamos de amizade, relacionamento e networking, que é isso que faz as coisas virarem na vida. Exatamente, perfeitamente. Você mandou bem pra caramba, resumiu tudo. Eu falei pra caramba, você falou muito mais rápido que eu. Muito obrigado. Vambora, velho. Vamos ver a peça de caipira, velho. Paulo, bom tê-lo aqui no programa Na Moral. Vamos falar um pouquinho da Jeep. Eu tava escutando, olha que legal isso. Eu tava escutando Joel Leite, do portal Alto Informe, na Rádio Bandeirantes. E ele falou, entre outras coisas, de índice de vendas, que a Jeep foi uma das mais crescendo no Brasil. Isso procede até com o lançamento do Compass, talvez? Ah, não tenha dúvida. O que acontece é, a Jeep é uma montadora, genuinamente, com DNA de SUV. SUV é o segmento que mais cresce, não só no Brasil, no mundo inteiro. Então a Jeep, ela tem produto certo, no momento certo do mercado. Então não tem uma questão de segredo, é uma questão de DNA. Esse é o DNA, você nunca vai ver um Jeep Sedan, um Jeep hatch, um Jeep popular. Não tem, não é o DNA da empresa, a empresa não vai fazer um carro desse. Então é uma empresa de SUV. E SUV hoje é o que o cliente do Sedan, é o cliente do hatch, da antiga minivan. É exatamente isso que ele quer. Então é essa a explicação. Para quem está em casa, quais são as versões que tem hoje do Jeep? Do Compass? Vamos falar do Compass. Hoje você tem o Sport, que é o motor flex. Aí você vai para a versão Longitude. Nessa versão você tem a opção dos dois motores, motor flex e também o motor diesel. E aí você tem o topo de linha do flex, é o limit. E o topo de linha do diesel, é o trail rock. O que que tu achando da Pestinha? Acabei de chegar, mas já estou adorando. Animada. Eu tinha o hábito de perguntar, muita festa junina. Quando eu era mais novo, isso em 1920 mais ou menos. Faz tudo isso? É, 1930 vai. Ah bom, bom. Fui em várias festas juninas. Isso aqui está caracterizado extremamente. Tem quentão, tem cachorro quente. Tem até correr elegante. Tá brincando. É, rapaz. Sabe o que eu não vi? Cadeia. Lembra da cadeia? Lembra da cadeia? Lembra da cadeia. Lembra da cadeia? Lembra da cadeia. Lembra da cadeia? Eu não lembro disso do colégio do Carmo. Nossa. Velho, hein? Paula, bom ter ela aqui no programa na moral novamente. Obrigado, obrigado. Então aguarda em breve no programa na moral o test drive mesmo pra valer do Jeep e o salto dele em Boituva. É isso aí. Vamos lá, vamos saltar. Não sai daí, vamos ver a peça. Obrigado. Rapaz, festa junina de verdade, rapaz. Quando o Ricardo falou, vamos fazer uma festa junina, foi uma festinha junina. A gente tá acostumado a cobrir aqui o dia dos pais, o dia das mães, o dia das crianças. Rapaz, três anos e meio de Harley Davidson, o Santos Harley Davidson, tomei um tapa. Já sou presidente do ROG. Bom tê-lo aqui na moral, né? Daqui a pouco eu apresento o programa, né? Obrigado, Neta. Tamo junto, cara. Festa sucesso. Os convites se esgotaram há quatro dias. Hoje eu tô aqui com o representante do nosso diretor da Tennessee de Campinas. Grande Valter. Com uma turma que desceu pra um bate fica. Estão prestigiando aqui a loja de manhã, no café da manhã. Vão dormir aqui e vieram prestigiar o nosso grande evento. Obrigadão, gente. Tô combinando aqui com o Ricardo. Já faz um... Acho que o próximo grande evento seria o dia dos pais, em agosto. Mas antes disso, eu queria trazer a galera, e já te convido, pra um almoço numa marina do Guarujá, chamada Supimar, que é parceiro nosso do programa. Tem um restaurante maravilhoso, tem lugar pra parar nas motos, a gente pode botar banda. Eu queria saber se você toparia vir pra Santos num dia desse. Ah, tudo bem. É só mandar o calendário pra gente aí. Entendeu? Nós não temos ainda o calendário formado pro mês de julho. A gente traz a galera aí. Então, gente, ó, tamo armando aqui, eu, Jassa, o Walter e o Ricardo, um almoço na Supimar. Vai ser a coisa mais linda com banda ao vivo. Aquele cenário maravilhoso. Mundo motor, porque barco, carro e moto, tudo tá aí ligado. Tudo junto, tudo junto. E aí, ó, molecada também presente, viu? É isso aí, Harley Davidson família. Todo mundo é família. Tragam todos. Aproveitem. Não deixem pra última hora, hein? Os Santos vão ficar de fora. Walter, o que é Harley Davidson pra você? Porque a gente percebe aqui em Santos que Harley Davidson é um estilo de vida, né? Exatamente. Pra gente, pra mim principalmente, Harley Davidson é um estilo de vida e é uma terapia. Motocicleta hoje, Harley Davidson, pra mim e pra família, é uma terapia, tá? E viemos aí. A gente veio aqui com o grupo do interior de São Paulo pra prestigiar aqui o Jassa, aqui o Paulo, o Ricardo, na festa aqui, na festa junina aí. Pra terminar, não posso esquecer de falar do Cruzeiro, que vai ter de 25 a 28 de novembro, segundo lote, quase esgotado. Quase esgotado. Pessoal de TNC, já tá aderindo, são parceiros nossos. O logo deles tá na nossa divulgação. Contamo aí com eles. Era só reforçar aqui com a gente. Brigadão, gente. Então estaremos lá. O programa na moral também vai gravar esse Cruzeiro. Estaremos lá. Estaremos lá. Vamos curtir a festa aí. Classe A, meu irmão. Valeu. Grande Walter Jassa. Uhul. O Paulo da Jeep. Você tá me devendo. Você vai falar de novo. Três. Você até correu elegante. Tá brincando. É, rapaz. Vambora, velho. Tá. Pode ir. Tchau. 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 Tchau.